Gente, eu nunca vi tantas nem isso, gente. A gente tá aqui na Praia do Foguete, entre a Rádio Cabo e Cabo Frio, quase na divisa, num restaurante chamado Foguete Gastronomia. Em dias nublados, não tem nada melhor do que curtir também a praia. Às vezes não. Em Arral do Cabo, Cabo Frio ou Búzios. A gente tá aqui no Foguete Gastronomia, galera. E os preços são muito justos, nada mais pra beira de praia. É um lugar muito bom pra você degustar e também curtir o momento de lazer com a sua família. E é bem pertinho da localização que a gente fez o vídeo da Lagoa Vermelha. A gente decidiu vir pra cá. Tem mais ou menos um quilômetro. Tem que pegar a pista, porque atravessa a parte da pista. E dá pra vir pela praia também. Vem caminhando, dá pra curtir pela praia também. Dá pra curtir pela praia. Aqui tem um clube militar também aqui atrás. Tem pôr em salva-vida, pras crianças de pôr uma banho de boa, se salva-vida ficar tomando conta, bem ali o salva-vida. E já é a Praia do Foguete. Já é a Praia do Foguete Cabo Frio, já. Então esse vídeo vai entrar na playlist Cabo Frio e na playlist Restaurantes. Bem ali praia do Forte, gente, ó. E aí, Felipe, meu brother. Isso aqui é uma homenagem a você, ó. Você que não pode beber, também tá pilotando, também não posso. Chegou o nosso pedido, um gurgão de frango com fritas, que tá sensacional. Tá lindo, dando água na boca, galera. Vem bem servido, bem servido. Tá lá do outro lado, mano. E aí, Felipe? Gente, eu nunca vi tanta batata. Tem bastante peixe também. Mas muita batata também, nossa. Muito bem servido. Foi quanto, meu? Quarenta? Quarenta. Setenta reais. Setenta reais a porção. Serve quatro pessoas. Ah, é pra servir até quatro pessoas. É por isso. Ah, mas aí ele falou que dá pra gente levar. Pode levar pra casa, a clientinha. Vou levar e vou levar o peixinho, o bolinho. Vamos levar um bolinho de salmão. Muito bom. Estamos sendo atacados pelas gaivotas, galera. Aí, ó. Elas tão doidas, elas tão doidas, hein? Porrada tá comendo, galera. Porrada tá comendo. Fica aqui. Pode ficar. Você tava aqui primeiro. Essa aqui que é o primeiro, tá? Patinha machucadinha, ó. Os bichos invocados pra caramba, galera. Os pombos tão fazendo o que aqui no meio, cara? Olha esses pombos. É, eles tavam que ter pombos. Tão fazendo o que aqui no meio? Eu tô comendo. Areia. Você que não gosta de animais aí, ó. Recado do nosso amigo Arnaldo. Geração Nutella, que não tem nem contato com os animais. Geração Nutella. É isso, gente. Muito bom, muito bom. E nem o inverno chegou, hein? Tamo no outono. E se você não quiser pedir a la carte, galera, lá dentro, tem o self-service também. Aí você pode servir comida variada self-service. Bem completo. Bem completo. Espera, a gente vai dar uma porção de salmão. Vou ir pro salmão que eu vou levar pra viagem. Também? Tô cagado de fome. Não, pra gente jantar. Aham, sim. Galerinha, a alegria de pobre dura pouco. O solzinho tá abrindo. Mas é hora de partir pra editar o vídeo pra vocês. Chega, bebeu demais. Só vai ficar pra casa. É lá que tá querendo pra casa. Ficar no banheiro só. Você quer viver assim a sua vida inteira? Eu vou te ensinar como ter seis fontes de renda na criptomoeda. Eu não entendi o que ele falou. Criptomoeda. Pega, ladrão. Tchau. 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 Tchau.